Vou começar esse vídeo já pedindo desculpas a vocês se vocês por acaso estiverem ouvindo o barulho do ventilador. Não tem condição, gente, de gravar com o ventilador desligado. Eu fecho a porta, eu fecho a janela, fecho a cortina, e se eu desligar o ventilador é capaz de eu desmaiar no meio do vídeo. Então, gente, relevem o barulho se por acaso vocês estiverem ouvindo o barulho aí de fundo, tá? Mas encarem isso com uma ASMR e vamos ao que interessa. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de dois perfumes da Natura que fazem parte da mesma família. O Luna Tradicional e o Luna Radiante, que foi o lançamento agora pro Dia das Mães. Vou começar falando sobre o Luna Tradicional. Eu recebi esse perfume da Vanessa Brandão, do Perfumaria Sem Falência, e eu vou deixar aqui linkado no box de descrição o espaço da Vanessa da Natura. Vanessa está entre os 50 maiores espaços da Natura do Brasil. Então, vale muito a pena. A Vanessa Brandão já é uma pessoa super conhecida de todos vocês. Tem o canal Perfumaria Sem Falência. Vou deixar o WhatsApp dela também, porque ela criou um grupo maravilhoso, onde ela dá muita promoção, gente. Muita. Então, perfumes de cento e tantos reais com ela saem com bastante desconto. Já chegou a sair, inclusive, coisas tipo metade do preço, até 75% de desconto. Então, vale muito, muito, muito a pena entrar nesse grupo da Vanessa. É só você chegar lá e dizer assim, olha, vim porque eu vi o vídeo da Catinha e eu quero participar e eu quero saber quando é que vai ter promoção. E sempre tá tendo promoção, gente. Sempre, sempre, sempre. Ela faz sorteio, faz um monte de coisa. Vale, vale muito, muito, muito. Mas vamos lá. O perfume, esse daqui, o Luna, ele é um chipre floral. Eu achava que ele ia ser uma coisa um pouco mais forte, mas foi uma grata surpresa, porque é um perfume que eu consigo usar tranquilamente no calor de Maceió. Então, tá fazendo muito calor, com certeza eu consigo usar esse perfume. Dá pra sentir aquelas notas mais amadeiradas do fundo, tá certo? Ele tem notas de cedro, ele tem vetiver também aqui no fundo e esse vetiver fica ali dando aquela sensualidade, sabe, animalesca pra esse perfume. Porque apesar dele não ser considerado um perfume sensual, ele traz uma certa sensualidade por conta desse vetiver. Ele tem notas de toranja, ele tem uma abertura bem cítrica e no meio, assim, logo no coração, ele vai se mesclando com rosas, com jasmin. Ele tem, acho que, dois tipos de rosa, tem dois tipos de jasmin e ele tem essa base mais amadeirada. Então, é um perfume que é fresco, é um perfume que é elegante, é um perfume que é muito tranquilo pra você usar no dia a dia. Não é um perfume sufocante de jeito nenhum. Fixação desse perfume é de mais ou menos 5 a 6 horas na minha pele e ele tem uma projeção ok, de mais ou menos 1 hora. Ele não é de projetar muito. Como ele tem essas notas bem mais cítricas no começo, ele, como é que eu digo, ele evapora um pouco mais. Então, a nota de saída, ela vai sair bem rápido mesmo, você passa sempre aquele frescor, aquela coisinha mais cítrica dessas, da tangerina, da bergamota. E depois ele evolui pra esse floral. O jasmin, ele tá muito mesclado com a rosa, gente. Porque eu consigo sentir essa nota de rosa com uma coisa um pouco mais macia, sabe? Como se tivesse uma... alguma coisa mais cremosinha junto com ela. E o fundo com o cedro com o vetiver é muito, 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 muito gostoso. É um perfume bastante indicado pra dia a dia. Se você quer um perfume pra virar, tipo, assinatura seu, pra você usar diariamente. Eu acho que no calor ele funciona até um pouco mais. Eu acho que no frio talvez ele fique um pouco apagado. Mas é um perfume muito gostoso, gente. Eu gostei demais. Mas a apresentação dele é belíssima. E eu acho ele muito mais diurno do que noturno. Porque o nome é Luna, mas sinceramente eu não acho ele tão noturno, não. Então essa é a minha impressão sobre o Luna. Agora vamos falar sobre o Luna Radiante. Gente, primeiro de tudo esse perfume foi inspirado nos últimos raios de sol do pôr do sol. E isso é perfeito, né? Até a apresentação dele, lembra? Porque vocês vão ver que ele vem de um dourado. E podem perceber que aqui tem uma textura como se fosse uma coisinha mais fosca vindo pra o vidro. Então ele sai desse detalhezinho, dessa textura mais coisa fosca pra o vidro aqui. E essa transição aqui faz remeter àqueles raios de crepúsculo, sabe? Finalzinho da tarde, os últimos raios do sol. O sol já tá se ponto, tá começando a escurecer. E aí é quando esse perfume realmente brilha. É um perfume muito elegante. Já o Luna Tradicional, eu acho que ele é aquele perfume mais pro dia a dia. Aquele perfume que você pode usar pra trabalhar. Você pode usar pra sair, sei lá, pra ir na mercearia. Pra o que você quiser. Sabe aquele perfume assim que não precisa de muita coisa. Você só basta colocar ele e já fica cheirosa. Agora, esse daqui já requer uma produção um pouco maior. É um perfume que traz uma certa sensualidade. Ele é muito mais elegante. Ele tem nota de paramela. Ele tem nota de priprioca. E a priprioca eu consigo sentir do começo ao fim. Ele é muito, muito, muito elegante, gente. Muito elegante. O que eu imagino é uma executiva saindo de um, sabe, de um dia de trabalho, indo pra um jantar de negócios. Ou então você indo pra uma festa. Ou você indo pra algum lugar bem mais requintado. Vai fazer, vai ter um jantar, vai ter alguma coisa assim. Você coloca esse perfume, fica assim, super, super coerente. É um perfume que eu gostei demais. Eu achei muito, muito bom. A fixação dele foi entre 7 e 8 horas na minha pele. Gostei muito, muito mesmo. Teve uma vez que chegou até 9 horas aqui esse perfume na minha pele. É uma delícia, gente. Muito gostoso. Também tá muito indicado pra o Dia das Mães. Se você tá querendo dar um presente pro Dia das Mães. Fala com a Vanessa Brandão, gente. Pega a promoção com a Vanessa. Pega a promoção com a Vanessa. Porque sua mãe merece, gente. E vocês também. É lindo, maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Aí você vai me perguntar. Catinha, qual foi que você gostou mais? Foi o Luna ou foi o Luna Radiante? Gente, não tem como dizer qual foi que eu gostei mais. Em questão de cheiro, eu gostei mais desse. Certo? Em questão de versatilidade, eu gostei mais desse. Em questão de proposta, os dois. Porque esse aqui é uma proposta mais fresca pra você usar no dia a dia. E esse aqui é uma proposta mais elegante pra você usar em ocasiões especiais. Então, assim, os dois estão super mega aprovados. E eu super indico isso pra vocês. Então é isso, meus amores. Se você já conhece esses perfumes, eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que é que vocês acharam deles. Entrem no espaço da Vanessa. Falem com ela. Entrem no grupo. Peçam as promoções. Perguntem sobre as promoções. E vocês vão ver como vai ser super legal. Então, um beijo muito grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, sem falência. Eu vou deixar no box de descrição o espaço da Vanessa. Eu vou deixar também o grupo do WhatsApp dela. Porque ela faz propostas assim absurdas. Propostas não. Promoções. 3, 2, 1. Oi, amores. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha de dois perfumes da Natura. Os dois são da mesma linha. Que são o Luna Tradicional e o Luna Radiante. Que foi... Radiante? Aquele perfume muito... Como é que eu digo? É... Não. Como é que eu queria falar? Como é que eu queria falar? Preciso desligar o ventilador. Deixa eu começar esse vídeo já pedindo desculpa se vocês estiverem ouvindo o barulho do ventilador, gente. Mas não tem condição de gravar com o ventilador desligado. Porque eu preciso fechar a janela, eu preciso fechar a porta, eu preciso fechar tudo. E se eu desligar o ventilador, meus amores, eu vou ter um piripaque no meio do vídeo. Então não é isso que vocês querem. Tem um bicho agora caindo aqui na minha cara. Vou ser daqui de presente pra eu poder experimentar e poder falar pra vocês o que é que eu tinha achado. Antes de mais nada, eu quero deixar... Deixar... Meu Deus, eu não consigo falar. Meu Deus, eu não consigo falar. Meu Deus, eu não consigo falar. Meu Deus, eu consigo falar. Meu Deus, eu vou te mostrar. Meu Deus, eu vou te mostrar agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto